Novidades com motores, Renault, todo o projeto, tudo o que está acontecendo e também grande bomba do dia, Binotto de volta à Fórmula 1 com a saída do Seidel lá da Audi, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, temos grandes notícias hoje, diria que é um dia que começou bem animado na Fórmula 1 e vamos então às principais notícias, já falamos bastante de grande prêmio da Hungria, performance e tudo mais, agora vamos falar sobre as notícias. Começando com o seguinte, a Renault iniciou um estudo para decidir o futuro da sua fábrica de motores no contexto de uma possível interrupção do seu projeto de unidade de potência na Fórmula 1. A direção sênior da empresa informou a equipe sobre os planos que podem direcionar os engenheiros para novas tecnologias, como por exemplo a energia de hidrogênio e também baterias, garantindo o futuro dos funcionários, mesmo com a saída da Fórmula 1. A decisão é influenciada pelo novo conselheiro da Alpine, o Flávio Breatore, e poderia resultar em uma parceria com a Mercedes a partir de 26 ou 25, a gente vai falar sobre isso já já. O detalhe é que essa mudança que está ocorrendo em relação ao motor Renault, é por conta do projeto ser muito caro e o resultado ser bem abaixo da expectativa. O que tem de legal aqui é que mesmo encerrando o projeto da Fórmula 1, o grupo Renault já está vendo uma forma de realocar esses funcionários, então o pessoal não vai ser demitido, ou então se tiver demissão vai ser uma parte, uma parcela desse pessoal e não todo mundo. Então você vai pelo menos minimizar danos, mas o ideal, claro, é que consigam realocar todo mundo. É uma estratégia interessante que passa muito justamente pelo Flávio Breatore, que como eu citei recentemente em um vídeo, ele chega comendo pelas beiradas, uma vez ele estava no paddock, outra vez estava conversando com não sei quem e tal, ele ainda é o agente do Fernando Alonso, aquela coisa toda, e agora já está praticamente tomando conta da Alpine. Por mais que o chefe da equipe, o Famine, fale que o Breatore vai responder diretamente a ele, está claro que chamar o Breatore é uma medida desesperada para ver se conseguem ressuscitar esse programa da Renault ou da Alpine na Fórmula 1, e ele já está tomando decisões como se fosse ele que mandasse em tudo, e é isso mesmo que ele vai fazer, ele vai mandar na equipe. Está ali como conselheiro, mas na verdade ele é muito mais que um conselheiro. E aí entra a segunda novidade sobre a Renault e sobre essa questão dos motores. De acordo com o que está sendo colocado pela imprensa, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, o acordo técnico entre Alpine e Mercedes vai incluir motor, caixa de câmbio e suspensão, e já pode começar em 2025. Esse acordo visa substituir o motor Renault, que tem esses altos custos e benefícios duvidosos, como citamos, e a parceria seria semelhante à que a Mercedes tem atualmente com a Aston Martin, onde também a Aston Martin pega essas partes, principalmente traseiras, né, da Mercedes. Por que então que seria feita essa mudança já em 2025 ao invés de esperar para 2026? A Alpine está querendo ter um ganho imediato de performance, tanto no motor quanto também nessa parte traseira do carro. Outro detalhe é que eles já podem também estudar como que é feito o motor Mercedes e como ele se encaixaria no carro da Alpine. Então eles já teriam uma ideia do que esperar para 2026, eles não seriam pegos de surpresa. Então seria uma antecipação de projeto. Você vai estar antecipando tudo isso para compreender o cenário, para em 2026 estar muito mais preparado. Lembra que o Flávio Breatore comentou, e eu trouxe isso aqui em vídeo recentemente, que a Alpine pretende, no novo regulamento já em 2026, voltar a brigar por pódios e vitórias? Pois é, tudo isso passa por esse planejamento de ter o motor Mercedes e de ter também essa parceria mais íntima com a Mercedes. Você vê que a McLaren, por exemplo, está vencendo corridas e está surgindo como a principal força na categoria, mesmo sendo uma equipe cliente. E a Renault, por incrível que pareça, conseguiu ficar atrás da Red Bull quando a Red Bull usava motores Renault na época do Vettel. A Red Bull emplacou quatro campeonatos, enquanto a Renault não ia para frente. Então, além de ter um motor que historicamente é mais fraco, eles também não conseguem gerir a sua equipe para ser uma equipe de ponta. O último período de sucesso foi justamente com o Breatore, lá em 2005 e 2006. Então vamos ver o que vira essa história toda. Eu quero saber a sua opinião sobre essa mudança que está acontecendo lá na Renault. Agora vamos para a principal notícia do dia e eu vou explicar do porquê isso aqui ser grande, tá? Talvez você fale, ah, não, tudo bem, essas movimentações acontecem, mas existe motivo para isso aqui ser grande. Num movimento bem inesperado, a Sauberaldi anunciou não somente a chegada de Mattia Binotto, que estava fora da Fórmula 1 desde que saiu da Ferrari, como também a saída do Andréa Seidel, que era o CEO do projeto, e o Oliver Hoffman, que era o presidente ali do conselho. Eles estão deixando também imediatamente enquanto o Binotto chega em 1º de agosto, ou seja, agora também, né, poucos dias para agosto. Mas o que está acontecendo? A matéria do automotor 1 Sport diz que houve uma briga interna grande lá na Audi por poder. E essa é uma briga curiosa, porque nós sabíamos que existia uma briga entre Audi e Porsche, lá dentro do grupo Volkswagen, e que existia uma briga também dos conselheiros da Volkswagen com a galera da Audi sobre a entrada no projeto F1, então existiam algumas rusgas aí. Só que uma briga dentro da Audi por poder é uma coisa um pouquinho mais obscura, e pelo visto o Andréa Seidel e o Hoffman estavam fazendo parte disso, tanto é que estão sendo sacados. O Andréa Seidel sai da McLaren para poder assumir esse posto de CEO no projeto Audi, porque ele era um homem de confiança do grupo Volkswagen. Olha só, ele já havia trabalhado com a Volkswagen anteriormente. Se não me falha a memória, foi com a Porsche? Agora eu não lembro se foi com a própria Audi ou se foi com a Porsche, mas ele já fazia parte do grupo Volkswagen, ele já sabia como funcionava. E agora ele sai para a entrada do Binotto. O Binotto, inclusive, chega para ser o diretor operacional e diretor técnico da equipe, ok? E também parece que a Audi está vendo a necessidade de agilizar processos para a entrada em 2026. Eles entendem que estavam sendo um pouco lentos em tudo que precisava ser feito para a entrada em 2026. E isso não necessariamente passa pela performance da equipe hoje, já que 24 e 25 é apenas um período de transição para a Sauber. Não marcar pontos nessas temporadas não será o fim do mundo para eles. O negócio é que eles precisam investir numa infraestrutura mais moderna, por mais que a Sauber seja conhecida por ter um excelente túnel de vento, você precisa melhorar todo o restante e também investir em desenvolvimento. principalmente que eles estão entrando com o seu motor próprio e deve ter aí sim uma certa defasagem em relação aos demais, conforme os rumores apontam. Então a movimentação na Audi, ela é grande, ela é muito grande. O Binotto, que foi especulado em várias equipes, chega para ser o diretor técnico, eu achava até que quem contratasse ia colocar ele para o motor, né? Porque a especialidade do Binotto é motor, inclusive o motor apimentado da Ferrari é por conta do Binotto, né? Ele que faz a Ferrari conseguir dar um salto grande de performance entre ali principalmente 16 e 17, que começa a ter uma reviravolta nos motores. E eu achava que ele seria contratado para essa área. E a saída do Seidel e do Hoffman indicam sim um problemão que estava rolando na Audi internamente. Então agora o Seidel fica como agente livre, pode ir para outra equipe, claro, deve respeitar um período aí de quarentena, jardinagem, né? Como é chamado no inglês, para poder entrar em outra equipe, mas o Seidel é uma peça importante que deve aparecer em alguma equipe boa também em breve, ok? O Seidel não deve ficar muito tempo desempregado, ele deve analisar com cuidado e provavelmente voltará à Fórmula 1 no ano que vem. Então vamos ver tudo o que vai acontecer com a Audi, um projeto que chama bastante atenção e que agora passou por essa reestruturação inesperada. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E tem super promoção do Dia dos Pais lá na Paddock BR, camisetas, moletons, você tem tudo por um excelente preço e em compras acima de R$300, você leva mais uma camiseta, ok? Então você coloca no carrinho os produtos, quando somar R$300 ou mais, você coloca mais uma camiseta, vai lá nos cupons e coloca o cupom PAIZÃO. Você vai ter o desconto da camiseta a mais e também o frete grátis. Se você fizer compras abaixo de R$300, coloque o cupom RESSAQUEF1 para ter também um desconto e frete grátis. E hoje lança o F1 Manager, mas não somente F1 Manager, você tem vários jogos, você tem inclusive o Windows, o pessoal compra bastante lá na Instant Gaming, tem Gift Cards também, o do Playstation está vendendo a rodo, tanto é que até eu acho que ficou fora do estoque ontem. Então entra na Instant Gaming, o link está aí na descrição também. Um grande abraço, valeu e falou!